Pessoal, graça e paz. Peço que vocês não reparem os barulhos externos, tá bom? Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 38, que diz Porquanto, qualquer que, entre esta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós aprendemos aqui de forma explícita que Jesus vai retornar acompanhado dos santos anjos. Anjos, tá bom? Mas o foco do vídeo aqui é outro. O foco é esse detalhe aqui. Prestem atenção. Qualquer que, entre esta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele. O que Jesus quis dizer quando ele falou qualquer que, entre esta geração? O que Jesus quis dizer com esta geração? Será que Jesus estava se referindo de forma específica a aquelas pessoas que estavam vendo e ouvindo ele naquela ocasião? Será que Jesus estava se referindo de forma específica a aquelas pessoas que estavam vivendo no mesmo tempo e tinham mais ou menos a mesma faixa etária? Será? Sim? Então nós vamos ter problemas. Veja bem, se nós levarmos esta geração ao pé da letra, então nós também temos que entender que os ouvintes de Jesus, naquela ocasião, eram judeus, certo? Não estou querendo dizer que tudo que Jesus disse naquela ocasião serve apenas para judeus. Claro que existe um contexto que precisa ser analisado, mas é fato que os ouvintes de Jesus eram judeus. E a geração de judeus que existem hoje não é a mesma geração que ouviu e viu Jesus naquela ocasião. Ora, então quer dizer que a geração de judeus que existe hoje pode se envergonhar de Jesus e das palavras dele sem consequências? Se a gente levar esse versículo ao pé da letra como tendo aplicação única para as pessoas daquela época, nós vamos ter problemas, certo? E olha que eu estou só resumindo. Nós vamos ter uma aula completa acerca desse tema no nosso curso bíblico de teologia não denominacional. É um curso digital, à distância, os detalhes na descrição desse vídeo. E Marcos capítulo 9, versículo 1 diz Em um outro vídeo eu vou explicar essa questão do reino de Deus. O reino milenar, a diferença entre reino milenar e segunda vinda de Cristo. O foco aqui é a grande tribulação e o preterismo. Mas esse versículo de Marcos capítulo 9 também é usado de forma descontextualizada pelos defensores da teoria preterista. Então é preciso prestar atenção no contexto. Caso contrário, teremos problemas, certo? Acompanhe o raciocínio. Marcos 13. Eu vou ler os versículos 29 e 30. Essa passagem de Marcos 13 é sinótica. Ela existe em Mateus capítulo 24. Ela existe em Lucas capítulo 21, se eu não me engano. E existe também aqui em Marcos capítulo 13, versículos 29 e 30. Diz o seguinte Aqui Jesus já está na última etapa da pergunta Ele está respondendo a última etapa da pergunta que foi feita a ele, certo? Essa geração aqui é uma geração que vai estar vivendo depois da grande tribulação. E Jesus disse que essa grande tribulação é para o mundo todo. Veja bem Essa geração é uma geração que vai estar vivendo depois da grande tribulação, certo? Essa geração ela está incluída na resposta de Jesus concernente à última etapa da pergunta. Olha só Versículo 24 Ora, naqueles dias vão continuar lendo. Então, essa geração que vai ver essas coisas ou seja, que vai ver o sol escurecendo a lua perdendo o seu brilho o filho do homem retornando né que vai ver que vai ver os anjos ajuntando os seus escolhidos essa geração que vai ver isso aqui é uma geração que vive depois daquela aflição certo? É preciso entender esse contexto ok? Então Jesus narra os sinais que antecedem sua segunda vinda e depois desses sinais ele diz que essa geração não vai passar sem ver isso aqui não vai passar sem ver o sol escurecendo sem ver Jesus voltando e etc você pode ler o contexto e aí ele meio que resume dizendo no versículo 32 mas daquele dia e hora ninguém sabe ou seja nós só sabemos que é depois da tripulação daqueles dias e tal né o dia e hora nós não sabemos ok? agora com relação a etimologia leia Marcos 13 versículo 30 você vai ver a palavra geração certo? que no grego significa aliás a palavra no grego é genéa ou genéa que significa raça também pode significar nação também pode significar um período de tempo de 30 a 33 anos também não se enquadraria nesse contexto porque aquela geração que ouviu Jesus falando essas coisas ela viu a destruição do templo só que 37 anos depois ou seja já era outra geração dentro desse contexto etimológico mas enfim e a palavra genéa genéa também quer dizer geração se nós levarmos em conta a palavra raça que é um dos significados nós teríamos na verdade vos digo que não passará essa raça sem que todas essas coisas aconteçam nação na verdade vos digo que não passará essa nação sem que todas essas coisas aconteçam então é preciso levar em conta o contexto é preciso levar em conta a etimologia né mas aqui eu uso geração mesmo né a geração que está inclusa na resposta de Jesus concernente a última etapa da pergunta geração essa que vai estar vivendo depois da tribulação daqueles dias né então essa geração não vai passar sem ver o sol escurecendo e etc eu acho que você já entendeu certo mas eu aconselho que você assista a primeira parte desse tema certo essa primeira parte já está disponível aqui no canal por que que eu estou pedindo para você assistir a primeira parte porque você pode comentar ou perguntar algo aqui que eu já comentei e já respondi na primeira parte então para evitar a perca de tempo né assista a primeira parte e aguarde a terceira parte na terceira parte eu vou falar a respeito do fim do mundo né porque se essa geração aqui era aquela geração específica que estava vendo e ouvindo Jesus então nós também temos que aceitar que essa geração aqui viu o fim do mundo viu pessoas sendo ressuscitadas sendo transformadas em incorruptíveis e viu pessoas sendo lançadas no lago de fogo etc esse fim do mundo nesse contexto é o fim do mundo mas os defensores da teoria do preterismo não aceitam isso eu vou falar disso na terceira parte na terceira certo então acompanhe o andamento dos vídeos aqui no canal certo faça parte do nosso curso bíblico de teologia não denominacional é um curso digital à distância você recebe todo o material apostilas questionários materiais extras videoaulas no whatsapp e no e-mail certo entre em contato comigo garanta a sua vaga no momento nós não temos vagas mas você pode garantir a sua vaga para a nova turma que vai ter início em julho desse ano certo na descrição eu vou deixar também os contatos dos administradores dos nossos grupos de debates no whatsapp não precisa você entrar em contato comigo para fazer parte dos grupos basta você ir aqui na descrição e ir descendo e você vai ver o número dos administradores dos nossos grupos então você vai adicionar e pedir para fazer parte certo na descrição também os links dos meus livros de teologia não denominacional e o resumo de cada um certo que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família obrigado por tudo até a próxima